Um pouquinho, estou indo para Chapecó, Felipe vai contar para a gente que o policial ajudou a socorrer um bebezinho de apenas 10 dias. O bebê estava engasgado com leite materno, isso foi em Xancherê. Felipe tem as informações para a gente. Fala, Felipe. Pois é, Márcia, uma história emocionante, né, que mostram os heróis da vida real, que não usam capa, mas usam farda. O que aconteceu foi o seguinte, Márcia, tarde de sábado, lá em Xancherê, linha Salete, interior do município, quando um bebê acabou se engasgando, a Diana, de apenas 10 dias de vida, se engasgou com leite materno. A mãe, desesperada, entrou no carro com o pai e foram se deslocando até o Hospital Regional São Paulo. Só que a distância era longa, então ela resolveu ligar para a Central de Emergências, informou o que estava acontecendo, disse que a filha tinha se engasgado e que ela estava indo para o hospital. Ela estava desesperada, por telefone, os policiais foram passando informações das manobras que ela deveria fazer para conseguir fazer a neném respirar novamente. Enquanto isso, a guarnição do Edson e da Sara, que estavam em rondas pela cidade de Xancherê, eles foram se deslocando para encontrar o carro no meio do caminho. E foi isso que eles fizeram. Quando encontraram o carro, o Edson, soldado da polícia militar, desceu, pegou a bebê, voltou para o carro com a bebê, para a viatura, e foi deslocando, a Sara dirigindo essa viatura, até o Hospital Regional São Paulo. No meio do caminho, o Edson foi fazendo a manobra para conseguir fazer com que a neném voltasse a respirar. E ele conseguiu, logo na sequência, fazendo a manobra, a neném voltou a respirar. Ela já estava ficando cianótica, ficando roxa, mas conseguiu respirar novamente. Chegando no hospital, a médica fez toda a avaliação, disse que a bebê estava muito bem, e graças a Sara e ao Edson, policiais da Polícia Militar de Xancherê, eles conseguiram, então, salvar a vida dessa bebê. E, é claro, a família ficou muito emocionada, agradeceu os policiais pela atitude heróica, e aí eles registraram algumas fotos aí com a bebê e a Diana de apenas 10 dias, e agora tem história para contar, viu, Márcia? Com certeza, coisa boa. A gente conta muito esse tipo de coisa aqui, tem muitos registros como esse. Que bom que esse é um registro que terminou bem, que o final é feliz. Obrigada, Felipe. Obrigada por dividir esse registro com a gente, obrigada pela participação.